Oh, irmão de mim, a terra hospitaleira, Cidade amada que um dia Deus criou, Esperança sorvidente de um futuro, Que há de ser de muita paz e de labor. Oh, irmão de mim, o teu nome é o começo, Que traduz da devoção como espetor, Também és a recompensa de que o sonho, O poder seja com os cantos em flor. Salve, salve, terra querida, De um povo unido que não cansa de lutar, Nossa Senhora, que multivaro, É a patroeira do lugar, Abençoado a todos e sem igual, Terra amada que sempre vamos honrar, Com a nossa crueldade, Temos certeza de que tudo se for, Oh, irmão de mim, a terra hospitaleira, Cidade amada que um dia Deus criou, Esperança sorvidente de um futuro, Que há de ser de muita paz e de labor. Oh, irmão de mim, o teu nome é o começo, Que traduz da devoção como espetor, Também és a recompensa de que o sonho, O poder seja com os cantos em flor. Salve, 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 meu torrão paranaense, Meus encantos para sempre vão lembrar, Gente amiga, aquilo adulto a todo dia, Produzindo tudo que a terra dá, Nosso céu é sempre azul e estrelado, A alvorada cada dia da cidade, A certeza que o amanhã ser, Maior progresso para o bem do Paraná.